Oi, professores. Eu não sei se vocês sabem quem eu sou, a minha carinha. Eu sei que você, Léo, você disse que a gente está olhando para você e você está olhando para a gente, né? É ótimo, reverte. Mas eu tenho certeza que você nunca tinha a minha cara, agora você está conhecendo. Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu vim aqui para a turnê do Escomplica em Fortaleza. E minha cidade, de lá para cá, é quase um dia toda de viagem. Eu sou natural daqui de Fortaleza, mas eu moro há quatro anos lá na Serra da Ibiapaba, que fica próximo à divisa do Piauí. Então, é oito horas de viagem, de ônibus e eu vim por conta do Descomplica. No meu terceiro ano, eu estava muito mal. Aí o Descomplica veio até aqui, a Fortaleza, e eu fui falar com o Hansen. O Hansen falou coisas que nenhum professor tinha dito para mim. Eu falei para o meu pai e para a minha mãe, inclusive hoje está tendo o aniversário da minha melhor amiga. Aí está tendo a festa e eu estou perdendo, porque eu queria vir ver os professores do Descomplica. Então, eu decidi priorizar aqui. E aí eu saí lá de Mossoró, eu vim de táxi, o meu pai é taxista, e ele me trouxe. Só que aí a gente se atrasou, porque tinha que pegar uns passageiros no CAO, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, não vou ter nem o que sentar, vai ter gente de malhar. Mas no final deu tudo certo. Eu vim em forma de agradecimento, porque eles passaram para mim uma coisa que eu não tinha, que era conhecimento de verdade. Me chamou de doutor, que é o que eu quero, a profissão, e disse que tudo ia dar certo, para ter calma. Isso eu me senti muito aliviado e confiante. Eu venho aprendendo a lidar com problema de ansiedade, minha mãe tem depressão, então, por conta disso, eu preciso de um auxílio. Então, eu arranjo ali, eu sou abraçada nas aulas. Tipo, é muito bom eu ter que, tipo assim, eu estou cuidando da minha mãe, minha mãe está tendo um dia ruim, depois eu vou, sento, vou assistir uma aula, e um professor começa a contar piadas, como o Hansen e o... É, todos, todos. Então, assim, é incrível. Não é só matéria, assim, mas eles ensinam sobre a vida. Aí, mais uma vez eu tive a oportunidade de vê-lo, e fiz uma carta agradecendo tudo o que ele falou para mim. E você consegue aprender de forma tão natural, você não se esforça, igual, porque geralmente quando a gente estuda em escola pública, a gente tem um esforço muito grande. Só que lá não, você absorve de forma tão... é prazeroso e bom. E é lindo, é lindo o trabalho de vocês, vocês levam conhecimento para pessoas que não têm acesso, para pessoas que tiveram até uma formação não tão boa quanto a minha, né, de escolas públicas mais precárias, e é lindo. E, tipo, está chegando o Enem e eu estou extremamente calmo e confiante. E se eu passar, tudo bem. Se eu não passar, também está ótimo, porque finalmente eu estou tendo conhecimento e... E isso eu sei que ninguém tira de mim. É muito gratificante. Quando eu pensei que não ia dar mais jeito, eu não, não vou mais conseguir, eles falaram... Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir, vai dar tudo certo, tenha calma. Então, assim, são pessoas que eu vou lembrar para o resto da minha vida, porque eu... Assim, eu me senti muito acolhida. E o fato deles... Eu nem sei explicar. Quando eu assisto às aulas deles, eu vejo o amor, o carisma, a sabedoria e o conhecimento que eles têm em sua profissão. E isso me inspira a seguir meu curso, que é Medicina. Nunca deixem de ser quem vocês são, de fazer o trabalho que vocês fazem, porque é muito bonito, é incrível. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar de milhares de outras pessoas. Vocês são incríveis e eu amo muito, muito, muito vocês. Eles continuam sendo assim, maravilhosos, lindos, porque eles são luz. São pessoas que têm luz dentro deles e isso é ilumina na vida de todos. No momento que eu entrei no Descomplica e em diante, vocês estão sendo parte da minha vida. E vão continuar, porque vocês estão em forma de conhecimento em mim. Um beijo. Beijo. E um beijo. E lembrei de mim, meu Marcelino, gente.